E atenção empresas que trabalham com moda e confecções. A ABCCMM vai realizar no próximo dia 10 de maio uma coleta de preços para o licenciamento do direito de uso da marca e logotipo da associação em artigos de vestuário, calçados, chapéus, selaria e acessórios em geral. A empresa vencedora vai ter o direito de usar a marca Manga Larga Marchador em seus produtos nos próximos 3 anos. Uma oportunidade de conquistar o enorme público do agronegócio, formado por criadores, expositores e admiradores da raça em todo o país. A empresa vencedora terá direito também a outras vantagens. Como a colocação de banner no portal da ABCCMM, que recebe 20 mil acessos por dia, com link para o site da empresa. Uma página em cada edição da revista Manga Larga Marchador. Comercial de 30 segundos no programa Manga Larga Marchador TV no Canal Rural. E a utilização da newsletter e do mailing da associação. A empresa vencedora vai ter gratuitamente um espaço para a instalação de um estande no Parque de Exposições da Gameleira em Belo Horizonte durante a Exposição Nacional da Raça. Além de utilizar um local na sede da associação como ponto de venda dos produtos licenciados. cidade grande e candidatura em Belo Horizonte Cornelope Leitura Mathias Всем associate Sir PL